do canal sem enrolação, então, olha aí, Bitcoin em queda, Ethereum, todas as criptomoedas em queda, tá? Todas em queda. Olhando aqui ouro e criptomoedas, a gente percebe que o ouro caiu um pouquinho, mas o ouro já tinha caído, quer dizer, ele caiu menos do que as criptomoedas. Nos últimos três meses, Ethereum caiu 17% e Bitcoin 24%. Naturalmente, isso está vinculado à questão dos juros nos Estados Unidos. Eu venho conversando com vocês há muito tempo isso. O mercado de NFT atingido, DeFi atingido. Gente, tudo isso está vinculado à questão do juro americano. O medo deles subirem muito pode acontecer. Já descartaram a possibilidade de um aumento de 0,75% na próxima reunião, mas daqui a pouco eles podem descartar o que descartaram, cara. E foda-se. E vai aumentar constantemente. Eu venho falando, vou ser repetitivo. Juros altos nos Estados Unidos sugam o dinheiro do mundo. Sugam o dinheiro do mundo. Porque o investidor olha e pensa assim, cara, eu prefiro ganhar 2%, 3% garantidinho, risco, Estados Unidos, assim o cara entende, do que colocar meu dinheiro em qualquer coisa. Em deixar parado no ouro, em ações, em cripto. Cripto cada vez está mais dentro do mercado, com ETFs, fundos. Está tudo conectado. Então, o primeiro ponto para que vocês entendam, Charles, por que está caindo? Porque o governo americano está subindo os juros e o dinheiro é sugado para o tesouro deles lá. Esse é o primeiro ponto. Quem tem Bitcoin e Ethereum, estou falando por experiência própria, passa um pouquinho menos de sufoco. Costumam cair essas duas moedas um pouquinho menos que o resto. Quem se aventura em altcoins que sobem muito, de repente, na hora da queda do mercado, acaba sofrendo mais. E vou falar um negócio. Algumas criptomoedas que eu tinha ali em 2017, 2018, nunca mais voltaram para o preço. Mas o Bitcoin e o Ethereum dispararam. Então, nós temos aqui algumas bolas da vez. Dessa vez, terra. Luna, a Fundação Luna esvaziou a carteira, vendeu bastante. Isso é o que falam. A gente nunca vai saber exatamente o que está acontecendo, mas é um projeto que despencou nas últimas horas. Vinha com uma alta muito expressiva. Então, caiu, se fodeu. Quem entrou, não sei se se fodeu, dependendo de quando a pessoa entrou. Mas fico alerta, vou repetir. Quem, nos últimos dois a três anos, investiu mais em Bitcoin e Ethereum do que em altcoins, não perdeu dinheiro. Não perdeu dinheiro. Ah, mas eu comprei no topo a 69 mil dólares. Calma, eu falei dois a três anos para trás. Quem botou em Bitcoin e Ethereum não perdeu dinheiro. Agora, quem botou em algumas altcoins como eu, eu tinha lá a ICX em 2018. Me fodi, nunca mais vou ver meu dinheiro de novo. Ainda bem que era uma parcela pequena. Então, a lição que você tem que tirar é parar com essa história de que Bitcoin está ultrapassado, Ethereum está ultrapassado, vou montar minha carteirinha aqui só com shitcoin, só com altcoin. Cara, cuidado. Cuidado. A lição pode ser muito dura. Então, fica essa lição. Agora, não foram só as criptomoedas. As ações de tecnologia, Spotify, Google, Netflix, todas as ações sofreram muito. Olhando no gráfico, até ampliei aqui do lado para a gente poder entender. Facebook, menos 13%. Apple, menos 13%. Tesla, menos 15%. Netflix aqui ganhando, liderando a queda, menos 57%. Spotify, menos 43%. NVIDIA, menos 30, 33%. O índice Nasdaq, menos 18%. Todas as ações de tecnologia caíram. Ações que estavam ali com múltiplos bombando. Por que elas caíram? Juros americanos. Inflação. Medo. Então, essa queda do mercado de criptomoedas está vinculada a isso. Pô, Charles, só isso? Só isso. Pô, então não teve uma baleia que vendeu? Não. Então não teve uma crise? Não. Então não teve... Não, porra. Nada disso. É um momento de pânico. Os mercados subiram muito nos últimos anos. E agora a galera está realizando, vendendo, botando lucro no bolso. Quem está desesperado vai vendendo também. Em relação às ações, os fundos de ações estão vendendo que nem louco para poder pagar os resgates aqui no Brasil, inclusive. Então gera uma turbulência, que pode ser uma oportunidade. Quando nós olharmos para trás, daqui a 10 anos olharmos para trás, será que a gente não vai estar naquele pontinho lá embaixo e o mercado vai ter subido em relação a boas empresas? Então, nessas horas, a gente precisa peneirar quais são as melhores criptos, quais são as melhores ações de tecnologia. De repente, Netflix nem tanto, mas Facebook, Apple, Google, faturam para caralho. Dão lucro para caralho. É isso que eu vou ficar olhando. Aqui no Brasil, a galera entrou pesado na questão dos IPOs, Enjoei, Melius, TC, GetNinja, Dots, Nubank. Olha o que aconteceu nos últimos três meses com essas ações. O Ibovespa caiu menos 7%, Dots menos 8%, GetNinja menos 13%, TC menos 19%, Enjoei menos 36%, Espaço Laser menos 40%, e Nubank menos 53%. São empresas ruins? Não. Nubank é ruim? Não. Espaço Laser é ruim? Não sei. Depois vou lá, depilar o peito, sei lá, para entender como é que é o negócio. Eu não sei se é ruim. Talvez a empresa seja boa. Mas estava cara. Na hora da farra, esses IPOs bombam. Todo mundo mete dinheiro. Sempre fui contra meter dinheiro nesse tipo de IPO. Tentei um pouquinho ali na Coinbase, porque é um business que eu gosto, o cripto, e mesmo assim levei um tapão. E aí já entendi. Opa, o mercado não está para brincadeira. Outra lição. Uma coisa muito bacana que eu venho falando com vocês é a seguinte. Dá para perder dinheiro no mercado e sair satisfeito? Dá. Quando? Quando você aprende e não faz merda de novo. Então, quais as lições que a gente já pode tirar? Cuidado com empresas com múltiplos esticados. Cuidado em IPO. Cuidado em empresa que está muito cara, que está todo mundo vendo que está caro. Você tem que balancear a sua carteira. Por isso que a minha carteira do canal, que eu não vou mostrar aqui que é de ações eu fiz, está indo muito bem. Só papai com mamãe. Ações boas. Aqui no Brasil, não foram só as ações de IPO que sofreram muito. Tinham ações muito badaladas, badaladas, como aí Banco Inter, Magalu e Via, que também despencaram nos últimos meses. Então, o IBOV, conforme eu disse, menos 7,57. Via, menos 34. Magalu, menos 40. E Banco Inter, menos 51. Eu peguei um querê-queque de Banco Inter. Talvez pegue mais. Porque é um banco que estava muito mais barato já que o Nubank. Tem um projeto de investimento lá fora. Pode ser bacana. Talvez no longuíssimo prazo dê dinheiro. Mas é um querê-queque, é um querê-queque. Então, cripto pra baixo. Ações tech pra baixo. IPO pra baixo. Outras ações brasileiras pra baixo. Alguma coisa segurou? Segurou. Fundos imobiliários. Olha aí. Tivemos alguns fundos que caíram, tipo HCTR11, que depois já se recuperou um pouco, foi um problema pontual. Mas na média aqui, temos fundos que subiram. MXRF11, SDIL11, que é de logística. Dois fundos agro que eu gosto. BTAL11, BTRA11. O IFIX tá aqui quase zerado. Nos últimos três meses, mais 0,09. Então, de novo, pra ser chato, diversificação. Diversificação. Quem tinha ali 20, 30% em fundos imobiliários, mais um pedacinho em renda fixa. 50% da carteira nisso. Não sentiu uma queda muito grande. Pô, eu tô recebendo aqui relatos de pessoas que perderam 80% do dinheiro já nessa crise. Porque tinham cripto. A carteira era cripto. Oi, Cielo, IRB, Magalu, Via. Pô, tá de sacanagem. Você trabalha pra cacete pra investir só nisso? Então, é um momento de reflexão. E cripto tem a ver com isso. Poxa, eu abri o vídeo achando que era de Bitcoin, você tá falando sobre outras coisas. Não. É tudo a mesma coisa. A gente vê aqui que as bolsas pelo mundo caíram. E o que a gente costuma investir, olha só, o SP500 menos 9, IBOV aqui menos 9, a NASDAQ menos 14, o Bitcoin menos 24, isso aqui tá super atualizado, e o fixo ficou parado. E fixo parado. E a renda fixa pra cima nos últimos três meses. Então, na hora de você agora modificar a sua carteira, por favor, leve isso em consideração. Equilíbrio, renda fixa, fundos imobiliários, vai te trazer menos volatilidade. Ah, mas não vai multiplicar a minha carteira por 10? Não, não vai. Mas essa merda de você querer toda hora multiplicar a tua carteira por 10 é que tá te afundando. Esse é o problema. O que que eu vou fazer agora em relação a criptomoedas? Bom, essa aqui é a carteira atualizada do canal, tá super atualizada, a gente percebe que ela tá com 154 mil, carteira que começou com 17 mil há quase dois anos, chegou a valer muito mais, mas tá bom, 150 mil, já que ela começou com 17. Eu tenho 73 em stablecoin, ou seja, com essa queda, o meu poder de compra tá aumentando muito. A melhor coisa que eu fiz foi quando essa carteira começou a bombar muito, eu retirei um pouquinho. Olha a lição, porra, tem um ativo, o ativo multiplicou por 3, 4, 5, cara, tira um pouco e deixa ele parado, porque se esse ativo cair, você pode recomprar. Então, no momento, eu tenho praticamente metade da carteira em dinheiro, por isso que me falam, cara, e se o Bitcoin cair pra 20 mil dólares? Ótimo, que eu vou fazer uma puta recompra. Outra lição, a maior parte da carteira tá em dinheiro e em Bitcoin e Ethereum. Então, dos 155 mil, praticamente, 154, 900, 130 mil tá em Bitcoin, Ethereum e nessas stablecoins. Se eu posso passar alguma coisa com essa experiência que eu tive com vocês desde 2017, é cuidado com altcoins, tá? Então, olha só, 80% dos meus investimentos eu gosto de ter em Bitcoin e Ethereum. O resto você pode brincar em altcoins. Então, o que eu vou fazer agora? Vocês viram a carteira do canal? 155 mil. Tive aí uma queda forte. Vou me recuperar. Tô com 70 pratas pra fazer compras. Já vou começar as compras. Tenho medo de queimar largado um pouco, mas eu vou comprando aos pouquinhos. Então, desses 70 mil, de repente, aqui, depois que esse vídeo for, ah, talvez amanhã, eu já vou comprar um e sete. Vou dividir aí em 10 partes. Compro um pouquinho, compro outro pouquinho, espero um pouco e vou fazer no meu movimento. Disparou? Eu vendo de novo mais um pouquinho. E assim eu vou circulando aí com essa carteira que eu já multipliquei por 10 o dinheiro. Então, imediatamente, eu começarei a comprar de forma lenta, tá? Porque essa crise pode ir...